Eu não perguntei, você sabe? Deixa eu me balançar, cara. Se eu tivesse falado assim, dançando de sacraça... Apenas a banheira, apenas a banheira, apenas a banheira. 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 Não tem que pagar a banheira, não tem que pagar a banheira. Apenas a banheira, apenas a banheira. Apenas a banheira, apenas a banheira. Só essas figuras, mesmo que eu não perguntei. Quero dois pra lá e dois pra cá. Combate e plástico! É mijador com mijador. Com mijador com mijador, pai Rocha. Uhuh! Ah, é... Ah, é... Sim, bom! Ah, é... Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem, amando o beijo da tarde do domingo azul. A som era a bela, o texto era a bela da tarde, os olhos são seus como a tarde da tarde. Tá esperando ela guardar a câmera, ela tá me rolando. Ela acha que se livrou. Eu tô aqui do lado, só sai quando ela guardar a câmera. Segura pra ela. É, eu gostaria que você deixasse foto dela dançando comigo. Eu não vou dançar aqui. Mas vai, mas vai. Pega na força. Que isso? Eu vou ficar aqui na frente do banco assim, vou dançar com ela. Só assim, só assim. Agora tem que botar a mão aqui, puxar ela pra fora, senão não vai dançar, ela vai me negar, dança. Eu não sei dançar. Vai dançar o xanê, você pode... Não perguntei se vai avisar no meu pé, eu perguntei nada disso. Que parada, não sei parar. Ahn? Não dá, não dá. Vai, 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 vai. Você quer tirar foto dela também pode? Pode, vai. Não cair, não cair. Não cair nada, já saiu viu, não cair. Eu não sei dançar. Eu não sei dançar. Como é que eu não sei dançar, cara? Essa mulher tem muita onda, mané. Essa vai ficar parada. Tira aquela dela aí, tira a foto.